Os hipopótamos são animais imensos, que vivem a maior parte do tempo na água e são extremamente territorialistas e agressivos. Atualmente, eles são o terceiro maior mamífero terrestre do mundo. Mas no passado, existiram hipopótamos três vezes maior do que os atuais e, ao mesmo tempo, espécies bem menores também. No vídeo de hoje, você vai conhecer a história evolutiva desses gigantes, além da biologia e conservação dos hipopótamos atuais. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje nós vamos falar sobre a origem e evolução de um dos maiores mamíferos da atualidade, o hipopótamo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente tem uma série contando a história evolutiva de vários grupos de animais. Tem link aqui embaixo para a playlist. E quando você for conferir, já aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos lançamentos. E se você tivesse que chutar, qual animal você diria que é o parente mais próximo dos hipopótamos atualmente? Talvez você diria que os parentes mais próximos dos hipopótamos seriam os rinocerontes. Afinal, ambos são herbívoros e possuem porte parecido, com um corpo bem robusto. Talvez você diria elefante, um outro herbívoro africano, de pele grossa e corpo igualmente robusto. Mas, na verdade, nenhum deles é um parente próximo dos hipopótamos. Os rinocerontes são perissodáctilos, parentes próximos dos cavalos. Já os elefantes são afrotérios, parentes próximos dos peixes-boi. Os parentes mais próximos dos hipopótamos atualmente são as baleias. Pois é, hipopótamos e baleias possuem um ancestral em comum próximo, e ambos fazem parte do grupo dos artiodáctilos. A artiodáctila é um grupo de mamíferos que possuem patas com cascos, sustentadas por um número par de dedos. Inclui os bovinos, os suínos, os caprinos, os cervídeos, as girafas, os camelídeos, os camelos, dromedários e lhamas, além dos hipopótamos e dos cetáceos, baleias e golfinhos. Inclusive, propostas mais recentes utilizam o termo cetártiodáctila, para se referir a todos esses animais. Pode até parecer estranho que as baleias sejam artiodáctilos, porém o registro fóssil bem completo desses animais mostra que eles evoluíram de animais terrestres, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. No passado, cientistas relacionaram os hipopótamos aos suínos, porém pesquisas recentes mostram uma maior relação de parentesco entre os hipopótamos e os cetáceos. Isso por causa de semelhanças anatômicas e genéticas. Inclusive, evidências genéticas têm fortemente suportado uma relação evolutiva entre ambos. Mas além do tamanho grande, o que será que hipopótamos e baleias têm em comum? Quais são as características que unem esses dois grupos? Hipopótamos e cetáceos possuem diversas características anatômicas e fisiológicas em comum, como a presença de uma camada espessa de gordura embaixo da pele, corpo largo e com pouco ou nenhum pelo, ausência de glândulas sudoríparas e hábitos aquáticos ou semi-aquáticos, com modificações no ouvido interno para ouvir melhor embaixo da água, além da presença de ossos robustos, que facilitam com que esses animais afundem. Ambos fazem parte de um grupo maior, chamado de hipomorfa ou cetacodon, que além de hipopótamos e cetáceos, inclui também uma série de linhagens extintas, como os entelodontes, que são animais externamente parecidos com porcos e que inclusive são chamados popularmente de porcos do inferno. O maior entelodonte conhecido é o deodon, da América do Norte, que poderia atingir 750 quilos de peso e 2 metros de altura nos ombros. O nome hipomorfa é uma junção de whale, que em inglês significa baleia, e hipo, de hipopótamo, e morfa significa forma. Assim, o termo completo significa forma de baleia e hipopótamo. Esse grupo divergiu dos demais cetartiodátilos entre o final do Paleoceno e o começo do Eoceno, com os fósseis mais antigos conhecidos possuindo 56 milhões de anos. Já a separação entre hipopótamos e baleias ocorreu por volta de 55 milhões de anos, mas ainda não se sabe se o último ancestral comum de baleias e hipopótamos era aquático, semi-aquático ou terrestre. É importante ressaltar que muitas das semelhanças entre baleias e hipopótamos são produtos de convergência evolutiva, que é quando animais de grupos distintos convergem em algumas características devido a pressões do ambiente, nesse caso, o ambiente aquático. Porém, baleias e hipopótamos ainda compartilham características exclusivas no crânio, além das características genéticas. O que chamamos de hipopótamos são animais que pertencem à família hipopotamide, que possui pouco mais de 30 espécies fósseis conhecidas e apenas duas espécies viventes, ou seja, não sobrou quase nada de hipopótamos no mundo. Os registros mais antigos de hipopotamide são da África e do Oriente Médio, e datam do final do Mioceno, a aproximadamente 7,4 milhões de anos, expandindo-se para Eurásia há cerca de 6 milhões de anos. A maioria dessas espécies viveu nas épocas seguintes, entre o Plioceno e o Pleistoceno. Nós já fizemos vídeos sobre essas épocas geológicas, link na descrição. Dentro do grupo hipomorfa, existem algumas linhagens de animais extintos que são parentes mais próximos dos hipopótamos do que das baleias, e a união entre essas linhagens e a família hipopotamide forma um grande grupo chamado hipopotamoide. Além das espécies da família hipopotamide, o grupo hipopotamoide também inclui várias espécies que, coletivamente, são incluídas em uma família chamada antracoteríde, mas a relação de parentesco entre essas espécies ainda é incerta. Por isso, dizemos que essa família possivelmente não forma um grupo natural. O representante mais antigo conhecido desse grupo é o Elomerix, que surgiu durante a metade do Euceno na Ásia, se espalhando para a África e Europa, e posteriormente até para a América do Norte na época seguinte, o Oligoceno. Ele tinha médio porte, podendo atingir 1 metro e meio de comprimento. Um dos antracotérios mais conhecidos é justamente aquele que dá nome ao grupo, o Antracotérium, do Euceno e Mioceno da Eurásia. É representado por cinco espécies, sendo que a maior delas, Antracotérium magno, tinha cerca de 2 metros de comprimento e pesava até 250 quilos. Durante o Mioceno, a diversidade dos antracotérios começou a diminuir, com muitas espécies sendo extintas. Uma das últimas espécies do grupo a sobreviver foi Mericopótamos, que viveu até o final do Plioceno, há cerca de 2,6 milhões de anos, na Ásia. É possível que os antracotérios tenham sido extintos devido a uma combinação de mudanças climáticas e competição com outros artiodátilos, incluindo os hipopótamos verdadeiros da família Hipopotamide. E agora que você sabe que tipo de mamíferos são os hipopótamos, vamos ver qual é a diversidade de espécies extintas do grupo. Os gêneros mais diversos de hipopótamos são Hexaprotodon e Hipopótamos. Hexaprotodon inclui 17 espécies fósseis conhecidas que viveram em regiões da África e da Ásia. O nome Hexaprotodon significa seis dentes na frente, e é uma referência à presença de três pares de dentes incisivos em alguns fósseis. As últimas espécies de Hexaprotodon viveram até cerca de 15,6 mil anos na Índia, e foram extintos provavelmente por conta de uma grande seca que acometeu a região nessa época. Já o gênero Hipopótamos possui cerca de 12 espécies fósseis e apenas uma espécie vivente. Seu nome significa cavalo do rio, mas como já sabemos, ele está longe de ser um cavalo. Um exemplo de espécie desse gênero é o Hipopótamos Gorgops, que surgiu na África no final do Plioceno e posteriormente migrou para a Europa e Ásia. Seus fósseis foram encontrados em Israel. Ele era uma espécie grande, com cerca de 4,3 metros de comprimento, e um peso estimado em até 4.500 quilos, bem maior que os hipopótamos atuais. Ele também possuía os olhos mais altos no crânio do que os hipopótamos modernos, o que pode indicar que ele poderia passar mais tempo ainda na água. Curiosamente, quatro espécies do gênero Hipopótamos sobreviveram até bem recentemente, sendo que três delas viviam em Madagascar e a outra espécie vivia na ilha de Chipre, no Oriente Médio. E uma coisa em comum entre essas quatro espécies, além do seu tamanho diminuto, inclusive sendo chamadas de anãs ou pigmeias, é o fato delas viverem em ilhas. Inclusive, é bastante comum que animais que vivam em ilhas atinjam tamanhos menores do que suas contrapartes que vivem nos continentes. Um dos fatores que explica isso é a baixa quantidade de recursos em ilhas. Chamamos esse fenômeno de nanismo insular. Deixe aqui um comentário se você quer que a gente faça um vídeo sobre isso. Uma das espécies de Madagascar, conhecida como o hipopótamo-anão de Lamerle, poderia atingir até dois metros de comprimento. Ela viveu até cerca de mil anos atrás, praticamente ontem em termos geológicos. Seus fósseis foram encontrados em meados do século XIX por um naturalista francês, que encontrou cerca de 50 indivíduos dessa espécie. Um outro gênero fóssil de hipopótamo é o arqueopótamos, que possui apenas duas espécies conhecidas, que, na ocasião de sua descoberta, foram classificadas no gênero hexaprotodo, especialmente pelo fato de também possuírem três pares de dentes incisivos. Porém, pesquisas mais recentes encontraram diferenças significativas no crânio dessas duas espécies, suficientes para classificá-las dentro de um novo gênero, o arqueopótamos. As espécies de arqueopótamos viveram na África e no Oriente Médio, entre 7,5 e 2,5 milhões de anos atrás, e eram um pouco menores do que o hipopótamo moderno. Seu nome significa velho do rio. Em relação às espécies atuais de hipopótamos, existem apenas duas, o hipopótamo comum, ou hipopótamo do nilo, e o hipopótamo pigmel. O hipopótamo comum, também conhecido como hipopótamo do nilo, é classificado dentro do gênero hipopótamos. Como já vimos, possui várias espécies extintas. Ele é o terceiro maior mamífero terrestre atual, perdendo apenas para os elefantes e para os rinocerontes. Mas ele é o maior artiodáctil terrestre vivente, pesando até 1.500 quilos e tendo 5 metros de comprimento. Ele passa o maior tempo na água, rios, lagos e pântanos, e só sai da água para se alimentar de gramíneas. Mas a reprodução e o nascimento dos filhotes ocorrem na água. As adaptações para viver boa parte do tempo no ambiente aquático incluem os olhos e as narinas posicionados no topo da cabeça. Inclusive, os hipopótamos costumam dormir na água, ficando apenas com as narinas expostas para manter a respiração enquanto descansam. O hipopótamo comum é muito territorialista na água, especialmente os machos, que ocupam determinado trecho de um ambiente aquático, geralmente com um harem de fêmeas e alguns filhotes, e defendem violentamente esse território. Eles possuem longos dentes incisivos e caninos na mandíbula, que crescem continuamente e servem justamente para combates. Além disso, eles possuem uma abertura de boca que chega a quase 180 graus. Já em terra firme, eles são solitários e não exibem comportamentos territorialistas. Porém, podem correr a uma impressionante velocidade de 30 km por hora. Apesar de existir apenas uma espécie de hipopótamo comum, o hipopótamos anfíbios, essa espécie possui cinco subespécies, que possuem algumas diferenças na anatomia do crânio em si, como por exemplo o tamanho das órbitas, além de viverem em regiões diferentes, sendo espalhadas por toda a África subsaariana. No passado, populações de hipopótamos também viviam no norte da África, como por exemplo no Egito. Hipopótamos adultos geralmente não possuem predadores naturais, justamente porque são grandes e muito agressivos. Porém, os filhotes podem ser predados por crocodilos do nilo, leões e até hienas. A outra espécie de hipopótamo atual, o hipopótamo pigmeu, é menor que o hipopótamo comum. Ele pode atingir no máximo um metro de comprimento, um metro e setenta e cinco de altura nos ombros e duzentos e setenta e cinco quilos de peso. Ele pertence ao gênero queropsis, sendo a única espécie desse gênero, ou seja, não são conhecidas outras espécies fósseis de queropsis. No passado, ele já foi classificado no gênero hexaprotodo, que possui mais de dez espécies extintas, mas estudos recentes realocaram o hipopótamo pigmeu em seu próprio gênero. Isso significa que o hipopótamo comum é mais próximo das espécies extintas do gênero hipopótamos do que do hipopótamo pigmeu, que ainda vive. Apesar de ser um animal semi-aquático, o hipopótamo pigmeu possui hábitos mais terrestres do que o hipopótamo comum. Por isso, ele possui características que os diferenciam de seu parente. De maneira geral, seu esqueleto é mais leve, pois seus ossos são menos robustos, os membros e o pescoço são proporcionalmente maiores, e a cabeça é proporcionalmente menor. Suas narinas e órbitas são menos pronunciadas do que as do hipopótamo comum. Seus pés são mais estreitos, e os dedos são mais abertos e com uma membrana mais reduzida, o que favorece a caminhada no solo das florestas. O hipopótamo pigmeu é um animal noturno, e por conta disso é uma espécie muito difícil de se estudar. Ele é nativo das florestas do oeste da África, principalmente na Libéria, com pequenas populações em Serra Leoa, Guiné e Costa do Marfim. Uma subespécie distinta de hipopótamo pigmeu existiu na Nigéria até meados do século XX, embora sua validade tenha sido questionada. Essa subespécie recebeu o nome científico de Queropsis liberiensis eslope, e o nome popular de hipopótamo pigmeu nigeriano. Ela nunca foi estudada na natureza, nem nunca foi capturada. A pele das duas espécies de hipopótamo secreta uma substância avermelhada, chamada de suor de sangue. Porém, essa substância não é nem suor e nem sangue. Ela inibe a proliferação de bactérias causadoras de doenças, e também funciona como um protetor solar, ao inibir a absorção de radiação ultravioleta. Se você chegou até aqui, significa que você gosta desse tipo de assunto, e se já for um inscrito do Zoomundo, considere também apoiar o canal se tornando um membro. Nosso trabalho aqui só é possível graças ao apoio dos nossos membros embaixadores, que nos ajudam a continuar produzindo vídeos cada vez mais elaborados. Por isso, nossa relação com eles é sempre de agradecimento. Já a relação entre humanos e hipopótamos é bem mais tensa. Existem muitos conflitos entre pessoas e hipopótamos da natureza, e muitas vezes esses conflitos acabam gerando mortes, nos dois lados. Os hipopótamos são extremamente agressivos, especialmente os machos, que são bastante territorialistas. Por isso, há relatos frequentes desses animais atacando barcos para defender seu território. Na África, mais pessoas morrem por ataques de hipopótamos do que de crocodilos. Pequenos barcos podem ser facilmente virados por hipopótamos, e os passageiros podem ser feridos ou até mesmo mortos por eles. Além disso, existem casos de pessoas que se afogaram após um ataque de hipopótamo. Em um caso de 2014 no Níger, um barco foi virado por um hipopótamo e 13 pessoas morreram. Esse caso repercutiu bastante e é muito triste, pois as pessoas que morreram eram crianças e adolescentes que estavam indo para a escola de barco. Apesar de serem menos territorialistas em terra firme, os hipopótamos podem atacar plantações agrícolas se surgir a oportunidade, e os humanos podem entrar em conflito com eles nessas ocasiões. O hipopótamo comum está ameaçado de extinção na categoria vulnerável, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, a UCN, com uma população estimada entre 115 e 130 mil indivíduos. As principais ameaças a esse animal são a perda de habitat e a poluição de rios e lagos, uma vez que eles são animais que vivem boa parte do tempo na água. Algumas populações humanas também caçam esse hipopótamo para o consumo há milhares de anos. Inclusive, entre os egípcios antigos, representações nas tumbas dos mais nobres mostram que hipopótamos eram caçados por humanos. Um dos lugares onde ele é mais ameaçado é na República Democrática do Congo, onde a população caiu de 29 mil na década de 1970 para 900 atualmente. Parte desse declínio é atribuído a perturbações no ambiente geradas pela Segunda Guerra do Congo, além da caça ilegal. Recentemente, graças a ações de proteção, essa população voltou a crescer. O hipopótamo pigmeu também está ameaçado de extinção. Em 2015, a UCN estimou que existem cerca de 2.500 indivíduos na natureza. A principal causa é a perda de habitat, com o desmatamento das florestas para áreas de cultivo e pasto. Além disso, algumas populações ainda são caçadas para alimento. Apesar dos hipopótamos atualmente só ocorrerem na África, existe uma população desses animais na Colômbia, descendente de indivíduos de cativeiro que viviam na fazenda do famoso traficante colombiano Pablo Escobar e que escaparam da propriedade após a morte de Escobar em 1993. O número de indivíduos desses hipopótamos aumentou para 100 na década de 2020, e eles estão se reproduzindo rapidamente, sendo considerados uma ameaça ao meio ambiente e aos seres humanos da região. Tentativas de controlar essa população incluem esterilização e abate. De qualquer maneira, é inegável o quanto o grupo dos hipopótamos é incrível, com uma diversidade muito interessante. E outro grupo de grandes mamíferos com uma história evolutiva fantástica é o grupo dos rinocerontes. Para saber mais sobre eles, é só clicar neste vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras, que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.